Olá crianças, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 22 de abril. Hoje é uma data muito especial, muito importante para todos nós. Hoje a gente está comemorando o descobrimento do Brasil. E vocês sabiam que o índio foram os primeiros habitantes do Brasil? O dia do índio foi no domingo, mas como ele é uma pessoa muito importante dentro da nossa história, nós vamos continuar com uma atividade do dia do índio. A primeira atividade que a tia Simone mandou foi essa aqui, uma cruzadinha. Aqui vocês vão completar a palavrinha índio com as vogais. E aqui a palavrinha oca, também usando as vogais. Aqui embaixo vocês vão contar o número de letras da palavrinha índio e colocar aqui dentro do quadradinho o número de letras da palavrinha oca e também colocar aqui dentro do quadradinho. Agora vocês vão circular dentro dessas vogais. Quais são as vogais que iniciam com a letrinha índio e com a palavrinha oca? Aí vocês vão vir aqui e circular. Seguindo, temos outra atividade que o índio, ele quer continuar a chegar lá na sua oca. Ele se perdeu na floresta e quer chegar lá na sua oca, mas ele só pode passar pela sequência do alfabeto correto. Então, vocês vão pintando qual é a sequência do alfabeto correto até chegar no alfabeto correto. Então, vocês vão pintar o alfabeto correto. A tia Simone também está mandando para vocês um jogo da memória, tudo sobre o índio. Vocês podem pegar essa folhinha e antes de recortar, vocês podem colar numa folhinha mais dura, uma cartolina ou um papelão. Deixar secar e depois vocês podem recortar e brincar à vontade em casa com a família. E agora também, a tia preparou para vocês uma dobradura. Uma dobradura. Então, nós vamos seguir passo a passo dessa dobradura. Vocês vão pegar um papel quadrado da cor que vocês tiverem em casa. Vão virar. Ele está assim, vocês vão posicionar assim. E vão encontrar as duas extremidades no meio. Olha, desse jeitinho que a tia Simone está fazendo. Dobra, tem que ficar bem juntinho aqui no meio. Dobrou. Agora está assim. Então, agora, vocês vão virar e fazer uma dobra bem aqui embaixo, olha. Biquinho com biquinho se encontrando. Depois disso, vocês vão virar para cima e virar. E agora? Agora vocês podem decorar, mas antes de decorar, a tia vai fazer o rostinho do índio. O olhinho, a boca. E aqui vocês podem decorar com canetinhas coloridas. Aqui também, vocês podem usar canetinha para fazer vários desenhos. E, finalmente, aqui tem uns cortinhos para fazer a pena do índio. Então, vocês vão pegar uma tesourinha sem ponta. E aqui, ó, vocês vão dar um cortezinho bem pequeno. Não pode chegar lá no meio. E do outro lado também. Vocês podem enfeitar do jeito que vocês quiserem. E está pronto o nosso índio. Olha como ficou o nosso índiozinho. Vocês podem colorir do jeito que vocês quiserem. Então, hoje foi essa a nossa olhinha. Até amanhã. Um beijo.